Até que o professor Brian Wood, que aqui aparece examinando as muralhas, apresentou uma tese diferente. Wood, que é PhD em arqueologia sírio-palestinense pela Universidade de Toronto, estudou as notas de Kenyon, refez os seus cálculos e chegou a outra conclusão. Garstang estava certo. Jericó fora destruída não em cerca de 1550 a.C., mas por volta de 1400 a.C., conforme a cronologia bíblica. Wood percebeu que Kenyon, além de escavar numa área bastante reduzida do sítio arqueológico, ficou por demais influenciada quando não encontrou em Jericó um tipo de cerâmica cipriota comum no final do bronze e início do ferro. Ela supôs, a partir desta ausência, que a cidade não poderia existir neste período, se não estaria repleta daquela cerâmica importada por várias cidades da região. Brian Wood, por sua vez, deu mais importância aos artefatos in situ, localizados nas adjacências dos muros, e descobriu, por exemplo, que a cidade possuía túmulos, muitos dos quais já haviam sido apresentados nos trabalhos de Garstang, nos quais foram encontrados selos egípcios, como este, em forma de escaravelhos, que continham o nome de faraós que governaram a região de 1500 a 1380 a.C. Logo, a fortaleza tinha que existir nessa época, pois o seu cemitério era comumente utilizado. Esta assertiva contradiz a conclusão anterior de que a cidade fora abandonada por volta de 1550, e isto é, antes do período de Josué. Ademais, existe ainda outro problema com as interpretações de Kathleen Canyon. Seu método de datação indicou que o muro interior da cidade datava da época do bronze antigo, ou seja, entre 2300 a 2200 a.C. Isto colocaria pelo menos 800 anos antes de Josué, e, portanto, não poderia existir em seu tempo. Não obstante, ao realizar escavações em Jerusalém, a própria equipe de Canyon encontrou muros da antiga cidade dos Jebuseus, que datavam de 1800 a.C., mas que ainda eram usados 900 anos depois, nos tempos de Salomão. Sua datação, portanto, revelou quando os muros internos de Jericó foram construídos, e não quando eles foram destruídos. Ademais, escavações em outras cidades antigas revelam que sólidos muros se mantiveram firmes por muitos séculos, protegendo a população. Contudo, ainda que não se aceite datar Jericó dentro de uma cronologia bíblica, somos obrigados a admitir que a sua destruição encaixa-se muito bem com o que está descrito em Josué, capítulo 6. E isto, os críticos não têm como negar. A cidade mostra sinais de destruição causados por um tremor de terra que destruiu as muralhas de dentro para fora. Veja esta reconstrução gráfica da antiga cidade, feita a partir das escavações. Perceba que, neste modelo, as casas que ficavam nos muros poderiam perfeitamente permanecer de pé, apesar do colapso das muralhas, o que explica por que a casa de Raab não caiu juntamente com os muros, se ficava adjunto deles. Logo, a queda das paredes para fora indica que não foi um ataque militar comum, que normalmente derrubaria as muralhas para dentro a partir do uso de um ariate, isto é, uma máquina de guerra para abater muralhas com um forte pedaço de tronco. Seria, portanto, a queda causada pelas trombetas? É provável. Por outro lado, porém, um abalo sísmico também poderia, de igual modo, ter provocado a queda dos muros, e aí teríamos um fenômeno puramente natural. O curioso, no entanto, é que, após as muralhas terem sido derrubadas, elas e a maior parte da cidade foram queimadas, o que fica difícil de ser explicado, a não ser que tivéssemos a presença de um vulcão ali por perto, o que não é o caso. Voltamos, pois, à história das trombetas seguida do ataque israelita, que parece a teoria mais razoável até o momento. As evidências mostram que a destruição da cidade ocorreu numa época de colheita, pois ali havia várias sacas de cereais entre as destruições. Isto, novamente, corrobora com a descrição bíblica de que o ataque de Josué a Jericó ocorreu num período imediatamente após as colheitas. Josué 2, verso 8, 3, verso 15, 5, verso 10 falam a esse respeito. E mais, a presença de grãos e sacas ali demonstram que o estranho interesse dos invasores não era saquear, mas destruir o local. Exatamente conforme a ordem bíblica mencionada em Josué, capítulo 6, versos 17 e 18. Aquela ordem dizia que nada deveria ser levado das ruínas da cidade. Um outro mistério que confirma a autenticidade do relato bíblico é o fato de que, embora algumas atenuantes devam ser concedidas por causa da erosão local, parece ser indiscutível que nenhuma outra cidade ocupara o lugar por muito tempo. A Bíblia, de fato, diz que Jericó fora amaldiçoada por Josué, de maneira que não houve, aparentemente, nenhuma nova ocupação importante até ao tempo de Acabe, conforme está escrito em 1ª Reis, capítulo 16, verso 34. E isto foi em aproximadamente 850 antes de Cristo. A Jericó, conhecida por Jesus, ficava cerca de 3 quilômetros ao sul da colina e, embora mantivesse o nome, não era o mesmo sítio que foi destruído por Josué. Quanto à mentira de Raabe, não temos revelado todos os detalhes porque Deus permitiu que ela fosse poupada e mais ninguém naquela cidade. Contudo, devemos reconhecer que a Bíblia não endossa tudo aquilo que descreve. O texto apenas menciona a prostituição de Raabe e sua tentativa de salvar aqueles homens, mas não diz que Deus aprovou sua mentira ou aceitava o seu comportamento. Afinal, não há também nenhuma repreensão ao incesto provocado e praticado pelas filhas de Ló e isto não significa que Deus aprovasse aquele comportamento. O fato é que Raabe se converteu e teve o privilégio de estar entre aqueles que fizeram parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. O que aprendemos com isto? Em primeiro lugar, que aquela história era de fato verdadeira. Pois, que sentido teria para o escritor bíblico criar, num ambiente machista como o da época, um enredo fictício tendo uma prostituta como protagonista e salvadora de dois soldados hebreus? Em segundo lugar, vimos que com Deus não se brinca. As ruínas de Jericó deveriam servir de alerta para um mundo que também está próximo do fim e insiste em dar as costas às advertências de Deus. E, finalmente, a mais preciosa lição do texto. Com a história de Raabe, aprendemos que o mesmo Deus que destruiu Jericó estava disposto a poupar todos aqueles que quisessem aceitar o fato de se arrepender de seus pecados. Não importa quais fossem os seus erros aos olhos da sociedade ou que tivessem sido no passado, a graça divina tinha e ainda tem o poder de transformar pessoas em novas criaturas, como fez com Raabe, que teve um lugar na lista dos heróis de Deus. Enfimente